Buenas, família de apaixonados pelo nosso Grand Sul, direto aqui do interior, de entrejuízo agora, trazendo uma dupla buenacha pra vocês de gaiteiros pai e filho, que é coisa linda de tirar o chapéu, raiz, pai pra filho, depois vem neto e assim por diante. Eu apresento pra vocês, agora então, Rafael Muscoff. Pra vocês, Zé Correia e Zé Ricardo na gaita, é com vocês. Vamos fazer então a novidade velha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL